Neste vídeo eu vou tocar a música A Montanha Mágica da Legião Urbana com guitarra e contrabaixo sem interromper. Eu publiquei um outro vídeo aqui no Como É Que Se Toca em que eu dou uma aula bem detalhada, eu ensino todas as sequências, os dedilhados dessa música e esse vídeo tem uma linguagem mais desenvolvida para quem está começando ou para quem quer uma explicação detalhada. Se esse é o seu caso, não deixe de assistir esse vídeo para entender o que é que eu vou fazer aqui. O link vai aparecer aqui em cima e está lá na descrição também. A gente vai tocar aqui com cifra, letra, tablatura e o que mais que precisar. Então, A Montanha Mágica, a gente vai tocar junto. Música Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí